Quem vem e atravessa o rio Junto à Serra do Pilar Vê um velho casario Que se estende até ao mar Quem te vê ao vir da ponte És cascata-san-joanina E dirigida sobre um monte No meio da nebulina Por vuelas e calzadas Da riveira até à Foz Por pedras sujas e gastas E lampiões tristes e só Esse teu ar grave e sério No rosto de cantaria Que nos oculta o mistério Dessa luz bela e sombria Ver-te assim abandonado Nesse timbre pardacento Nesse teu jeito fechado De queimói um sentimento E é sempre a primeira vez Em cada regresso à casa De ver-te nessa altivez De milhar referido na asa E é sempre a segunda vez De queimói um sentimento